Toyota Hilux 2020 com cerca de noventa mil quilômetros senhoras e senhores fazendo exclusivamente a troca do óleo do câmbio automático você vai acompanhar agora a drenagem não a drenagem já tinha sido realizada e olha o restante de óleo que fica em cima aí olha olha como tá queimado e olha os ímãs olha o tudo olha aqui senhoras e senhores e aí e aí e aí e aí e tudo isso aqui é ali malha de ferro que vai se acumulando olha só você tenta lavar não vai ó aí o alí malha para aqui no óleo começa a contaminar o óleo tá vendo é por isso que é imprescindível obrigatório você fazer uma troca de óleo uma troca de fluido de câmbio automático tem que tirar o cárter lavar os ímãs aí aqui a gente vai colocar uma junta nova olha aqui a junta ali olha lá a junta nova essa junta aí vai ser descartada e esse cárter será lavado higienizado e pintado para voltar olha embaixo naquele sai e aí em cima o filtro essa parte aqui ó também será trocado e você vai acompanhar serviço completo aqui e troca de fluido da transmissão automática que o arraio 2020 e puxa a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que eu falo falamos direto da águia automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um PDA 4x4 PDA seu canal de caminheta classe A seu canal preferido seu canal número um assista ao vídeo e fique fã senhoras e senhores Toyota Railux 2020 com cerca não vamos lá que eu confio aqui no metragem certamente que sim olha aqui Toyota Railux certo 91.719 2020 serviço serviço exclusivo de troca do fluido do câmbio automático senhoras e senhores troca do fluido do câmbio automático e vamos fazer aquele protocolo águia aqui no capricho vamos mandar para esse cliente filtro Nakamoto olha aí filtro Nakamoto quase que eu diria que quase que exclusividade da águia automática Nakamoto até eu não consigo achar é mas eu consigo aí ele aqui ó ver o kit completo filtro junta show de bola não é mesmo e foi feita a drenagem do óleo já então vestido dele pingando aí inclusive e aí vamos fazer essa fez a drenagem ou colocar o filtro colocar o óleo colocar o cárter do carro que está sendo higienizado nesse exato momento agora que vocês estão vendo ali ó uma caminhonete que está no quarto 97 ela vai ser feito um caminho verdade compostela então em breve vídeo completo uma revisão brutal naquelas quatro ali olha só resultado quatro ali 193 aqui aqui legal vai fazer um comparativo vocês estão vendo que Toyota tem sempre mesmo o jeitão você consegue olhar essas duas coisas aqui ó tem sempre mesmo o jeitão interessante né se você colocar uma outra mais nova você vai ver que tem o mesmo jeitão sabe aquele jeitão aquele jeitão brutal então muito bem e aí o segredo na troca de óleo câmbio automático qual é é fazer a diálise do câmbio ela tem um sistema de refrigeração que tem um radiador de óleo do câmbio automático dentro do radiador de água do motor mesmo a refrigeração e a tubulação e tem um retorno é alimentação da tubulação retorno você solta no retorno e no retorno já está voltando o câmbio digamos que é o ponto zero a partir dali retorna para o câmbio começa a lubrificação então você solta ali e abastece na entrada e começa a fazer uma diálise quando sair limpo do ponto zero ali que é o retorno para o câmbio aí está trocado cem por cento inclusive do corpo de válvula do compressor de toque de todas as tubulações do câmbio fica trocado cem por cento é por isso que no câmbio vai 10 litros 10.6 no sistema mas para fazer essa diálise gasta esse 15 a 20 litros mas a médiona assim é 15 litros para fazer essa diálise essa troca para fazer uma limpeza total no sistema beleza então nós já estamos agarrado na orelha aí vamos fazer esse serviço para vocês esse vídeo vou mandar para o cliente para ele assistir ele ver o serviço dele certo e a gente dá aquela que ele tá lento para ele e vocês vão ver os detalhes do protocolo AG que mesmo trocando o óleo do câmbio automático vocês vão ver durante o vídeo que vai ser regulado o freio vai engraxar cada vai apertar grampo vai fazer várias outras coisas que às vezes o cliente não pagou mas como sempre digo para vocês o nosso serviço aqui no protocolo águia o cliente paga x e recebe xx entendeu ele paga x e recebe xy ele sempre fica entre aspas nos devendo a gente sempre entrega muito mais serviço e checagem para ele avisa orienta acho que isso eu tenho que fazer uma próxima revisão isso aqui aguenta mais mais enfim vai ser feito aqui para acompanhar todo esse detalhamento show de bola então aproveita aí dá uma picada no like e dá esse contraste né o carro sujo aqui e essa e a limpeza aqui no meio não é mesmo mas o cliente vai chegar em casa como sempre falo para você ele vai bater o olho aqui vai ver que o protocolo águia foi aplicado aqui ó ó o filtro novo no lugar o filtro velho aqui no coletor certo e estamos limpando o bicho da junta a junta nova o milionário tá montando ela aqui ó a junta nova tá vendo e com esse esses esses burjãozinhos aqui achou fremo com o zebo perdi ele é milionário não e olha esse detalhe ali olha a limpeza que ele tá fazendo no imã esse imã a natureza de funcionamento dele é essa mesmo tá deixa eu passar para o lado de cá e a natureza de funcionamento é essa que vocês viram ali é coletar é reter a limalha de ferro o cliente às vezes pode até se assustar essa limalha de ferro mas essa limalha de ferro é da natureza do funcionamento do câmbio automático afinal de contas são discos de composite com discos metálicos freios que são que pressionam um contra o outro beleza então vocês estão vendo aqui ó olha aí aquela sujeira que vocês viram lá no começo até ver se meu meu dedo tá limpo quer ver meu dedo vai tá sujo vai sujar o imã olha aqui olha lá olha a diferença agora e olha a higienização desse componente e desta maneira aqui você pode fazer uma troca do óleo do câmbio automático tranquilamente que não terá problema e daqui a pouco você vai ver como é que volta os parafusos do cátedra você vai ver os parafusos que seguram o cátedra você vai ver daqui a pouco como é que volta ó a gente vai coloca aqui ó e cozimos no lugar certinho olha aí olha lá e esse aqui tá torto hein o Renato Michelin ia reclamar agora fala isso que é dessas comentários do Renato Michelin hein e olha lá e tá um pouquinho para lá agora e olha aí estão vendo ó que beleza né senhoras e senhores que beleza aqui ó por fora foi lavado limpo pintado ó e o filtro que a gente usa aqui ó Nakamoto beleza junta nova tá aqui aqui ó e junta nova filtro ó e vamos esse é o primeiro passo daqui a pouco começa a diálise do câmbio aqui ó senhoras e senhores se o cliente chegar em casa ele bate o olho e vê esses detalhes olha os parafusos aqui é devidamente limpos higienizados certo o beijo da junta aqui foi limpo higienizado e o cliente chega em casa e bate o olho e fala rapaz fizeram realmente serviço olha aqui a prova está aqui ó aqui ó daqui a pouco vamos remover esse peito de aço vamos revolver lavar vamos daquele talento beleza é sensacional sensacional então são pequenos detalhes fazem toda a diferença e aqui na água e auto mecânica nós usamos recomendamos óleo repsol senhoras e senhores uma linha completa de óleo aqui impressionante como tem qualidade e o portfólio é vasto eu diria que praticamente atende toda a linha de caminhonete do Brasil tem na linha repsol e se não tiver algum algum lubrificante hoje vai ser lançado esse ano e se você pegar a ficha técnica desse óleo aqui ó automato até f66 tá vi que é seis em algoritmo romano se você puxar sua ficha técnica desse óleo automático agora você vai ver que ele atende a grã a grande maioria dos câmbios automático da frota nacional esse fluido aqui atende então a gente troca abastece com ele tivemos respostas positivas demais que após adotar esse óleo aqui e vamos fazer essa troca aqui com vocês agora vamos iniciar essa diálise do câmbio automático agora e olha a primeira cor fada como é que sai olha isso olha o óleo lá no fundo que tá entrando e olha esse primeiro que tá saindo quando esse óleo aqui sair igualzinho que tá lá aí vai estar 100% trocado é impressionante né senhor e senhores impressionante como o queima aqui olha lá ó ó então vocês estão vendo aqui esse aqui é a primeira etapa da diálise vamos fazer etapas essas etapas até que saia limpo aqui quando sair limpo vai estar 100% trocado agora vamos fazer o seguinte a gente vai filmar essa primeira etapa agora e daqui a pouco a gente vai filmar a última etapa Beleza ó duas horas depois e voa lá olha isso senhoras e senhores olha aqui o óleo que tá saindo e o óleo tá entrando e é o mesmo que beleza quantos litros de milionário você gastou 12 12 agora 12 mais três né ó ele gastou 12 para fazer diálise agora vai mais três para acertar o nível beleza que fique claro isso aí vai 12 litros 12 até agora mas vai colocar mais três para fazer a a acertar o nível tem que tá o segredo eu tô até com um representante da fábrica aqui eu acabei de falar para ele sobre isso e conferir o nível pode ser visto que você tem que fazer tudo conferir o nível você coloca mais três litros aí você vai deixar o carro aquecendo você vai ter nossas as mães do profissional que o pulo do gato a gente tem sempre um segredinho né e depois confere o nível depois de quente na temperatura na temperatura de trabalho e tudo beleza senhoras e senhores então a gente vai fazer essa essa e essa a conferência de nível agora por isso que vai 15 litros foi 12 e milionário tá tirando ali ó mais dois três vai colocar e a gente confere ali atrás que for a gente vai cobrar do cliente mas ele tá 15 geralmente a gente põe média de 15 se é menos a gente já tira que você já viram isso em vídeo aqui se é mais a gente é obrigado a informar para o cliente gasta mais óleo porque porque quando a diálise tá naquele ponto ali aí você não pode parar você tem que ir até ficar totalmente limpo entendeu ah agora eu entendi muito bem senhoras e senhores agora a gente vai fazer o que a acertar o nível olha lá olha o milionário agarrado na orelha ali fazendo a troca aí ele lubrifica todos ele e lubrifica é do que não engata todas as marchas deixa por alguns segundos faz isso algumas vezes o certo e faz toda a diálise do sistema de totalmente e é claro que tudo na vida tem temos nossos segredos né temos nossos segredos eu queria mostrar para vocês aqui ó o peito de aço tá vendo como é que ele saiu daqui a pouco você vê como é que ele volta e como eu falei vai ser feito a aí depois aí alguma luz de segurança vamos dar uma olhada para o para o cliente e vamos passar isso para ele olha o que eu falei para vocês daquela atualização da Toyota que tá vindo com a capa agora aqui lembra olha aí nesse vídeo aqui ó nesse vídeo eu mostro uma caminhonete 2021-2022 já vem com a capa aqui ó na direção hidráulica é verdade e por mais que seja uma troca de óleo de câmbio a gente vai fazer uma troca de óleo de câmbio a gente vai a gente não deixa de conferir com o cliente isso que tá no manual da Toyota fazer essa conferência nos grampos olha o quanto que apertou esses dois aqui ó o reaperto de grampo tá vendo então tá aqui ó olha lá olha aqui olha aqui então a gente reaperta o grampo certo porque essa câmera vai dar uma diferença vamos regular o freio graxa azul vai ser feito a regulagem freio tudo e o câmbio continua aqui ó ele está aquecendo a gente conferir o nível assim chegar na temperatura de trabalho e confere-se o nível e fica pronto o serviço de troca de óleo então além da troca de óleo você vê o cliente pagou uma troca de óleo de câmbio automático mas ele tá recebendo uma revisão reaperto de grampo graxa regulagem de freio tudo isso aqui nesse pacote de serviço vai lá melhor dar fazendo a regulagem do freio nota 10 né nota 10 e eu vou filmar outro lado que vai ver um Zé Frisinho falar assim ah mas não eu não vi o outro lado regulado então tá bom você não vê outro lado Zé Frisinho veja Zé Frisinho você que eu preciso ver o outro lado então veja o outro lado sendo regulado Olha aí e agora sim né nota 10 vou resumir em uma palavra nota 10 e para completar olha lá graxa graxa azul graxa azul a graxa pra ser boa tem que ser azul graxa azul olha lá que beleza ó e o cliente recebe aqui ou melhor a halux do cliente recebe a lubrificação de cardão né gente não tá certo não é não vamos lá a halux recebe aquilo que eu falei para vocês enquanto isso o câmbio vai acertando o nível aqui ó acertando o nível não vai aquecendo para chegar na temperatura de ver o nível então a gente faz um a gente faz um serviço é como é que aquela palavra é que aproveita o tempo é que eu vou quer tá otimiza exatamente otimiza a hora trabalhada enquanto vai aquecendo a gente vai fazer essa parte de baixo aqui ó e o detalhe do peito de aço daqui a pouco ele vai retornar para o câmbio o veículo vamos ver como é que ele vai tá lavadinho show de bola lá sensacional né olha senhoras e senhores este é o protocolo águia o senhoras e senhores mais um detalhe aqui que eu falo para vocês a halux tem incidência e ficar com barulho naquele ponto ali ó esse defletor ali com o retentor ali resseca e fica com barulho está fazendo ó e está fazendo a escuta como a gente já conhece a caminhonete a gente já vai tirar esse barulho para o cliente certo ele vai assistir esse vídeo ele vai falar assim nossa aquele barulho é do câmbio que vai achar que ele foi o óleo que tirou né não é só modificação ali ó ó lá E aí E aí o rio parou o barulho então vocês estão vendo então você vê que na água e auto mecânica 4419 no Mato Grosso é esse padrão de trabalho nossa aqui eu sei que eu sou a vez foi meio prolixo na hora de falar e falar as coisas e repito mas gente o cliente com o contrato com serviço nosso ele recebe muito mais o cliente sai devendo aqui a gente entrega para ele coisas que ele nem sabia e isso foi um dos motivos que eu montei esse canal se o cliente não saberia que a gente fez essa modificação ele poderia até achar que foi a troca de óleo e tirou o barulho semi-eixo mas aqui ele viu que a gente fez coisas além tudo incluído no que ele contratou da gente show de bola né senhores gosto desse tipo de atendimento que as melhores peças os melhores componentes os melhores filtros é aqui você vem na água com o migrante de novo Bato Grosso orçamento sem compromisso ah não orçamento eu tô pensando em cobrar mas eu tenho que contar uma história depois um outro caos de oficina para vocês mas por enquanto tá sem compromisso tá bom aproveita aproveita ah e o peito de aço que eu falei que ia limpar eu não falei é então olha o milionário aqui isso é um menino de ouro meu Deus do céu pai da Rebeca olha aí ó o peito de aço lavado volta para o lugar e assim fica feito o serviço Top Gun E aí gostaram dessa troca de óleo de câmbio automático aí fluido do câmbio automático show de bola sensacional né gostou desse padrão de serviço gostou dessa entrega acima dos serviços que você contrata gostou dessa revisão que você recebe então seu lugar seu local é aqui águia auto mecânico é aqui que você tem que fazer o seu veículo a sua caminhonete o seu carro traga aqui claro nós somos 4x4 voltada a garros a caminhonete 4x4 ou veículos como esse que você viu o Honda Civic ou você liga e ver se a gente atende o seu veículo mas nós somos uma oficina especializada em caminhonete beleza gostou sensacional né este é o protocolo águia águia auto mecânica 4x4 respeito com você respeito com sua caminhonete até o próximo vídeo Deus quiser e aquele abraço E aí